Tô chegando de mansinho, povão! Tô chegando de leve, que eu tô bem forte aqui em Itapema Delivery, povão, tá? Hoje eu fiz uma série de contatos aí de tarde e tô produzindo altas ideinhas agora, a partir de agora, povão, tá? É, chegou, né? Quem tá aqui hoje com a gente, povão, tá? É Burger House Itapema, tá? Burger House Itapema, povão. Burger é burger. House é casa. Itapema, Itapema. Tá ali, ó. Eu amo Itapema, povão.com.br E tô transmitindo pra vocês aqui todos os dias, tá? As delícias do Itapema Delivery, tá? Tô reformando hoje o site aqui, ó. Tá bem diferente, tá bem aplicativo hoje pra você aqui, ó, tá? É só você entrar www.itapemadelivery.com.br e saber o que tá acontecendo aqui no ramo delivery da região toda, tá? Eu coloquei hoje aqui os links bem legais aqui pra vocês, de todos os aplicativos, né? Que a rapaziada tá aí, né? O Burger House tá em qual aplicativo, Harry? Tá no Ike Fome, já? Tá no Ike Fome, qual outro que ele tá? Tá no iFood também, povão, tá? Olha só, então, aqui, o nosso amigo hoje, que tá aqui hoje, é o Burger House Itapema, tá? Uma empresa fantástica aí, é a hamburgueria, né, de Itapema. Que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, que cliquem em hamburguerias, né? Aí vem todas as hamburguerias de Itapema. Que tá aqui em primeiro lugar, ó, na listagem aqui hoje da aparição, né? É a... Somos uma hamburgueria artesanal, Gotão, que se destaca pelo sabor autêntico e único delivery. Horário de atendimento começou às 18 horas, vai até às 23 horas, povão, tá? E peça agora, tu pode começar a pedir agora no 9914-1468. Vou repetir, povão, tá aqui, ó, 9914-1468, né? Peça e acesse o cardápio completo do Burger House, povão, tá? Eu tô aqui, ó, tá? E tô vendo coisas maravilhosas, tua tarde toda, tá? Esse aqui é o Combo Family, tá? Que tá aqui hoje, é a Burger House Itapema, tá? Bem legal, esse é o cardápio especial que o garoto produz aí. E desse Gotão, eu tenho altas ideinhas pra produzir hoje aí no canal Itapema Delivery. E vou mostrar pra você aí, ó, vou mandar altos pratinhos aí, tá? Que tá aqui do lado também, povão, que pra você assistir no canal BR ao vivo, são as câmeras ao vivo aí das baterias Contini, tá? E também da Sucateiros, né? Que transformam aí seus carros Volkswagen em altas máquina potente, né, povão? Eu tô transmitindo Burger House Itapema, né? Prato maravilhoso hoje aqui, povão. Eu vou agora, vou mostrar pra vocês aqui, ó, e eu até vou abrir em tela cheia aqui pra vocês, quer ver, ó? Vou botar bem grandão aqui pra vocês verem bem com detalhes. Povão, eu tô aqui, ó, é com o Burger House da Itapema. Coloque no Instagram, no Facebook, tá por tudo aí, no Itapema Delivery, pra tudo quanto é lado. Rapazinho bem embaladinho, ó, chegou hoje aí, trouxe sua fome e acaba aqui, povão, tá? Porque tá, inclusive, no Itfome, né, Rari? E eu vou mostrar pra eles. O que é que veio hoje aqui, Rari? É um hambúrguer. Olha aqui, ó, povão. Pensa na apresentação dessa rapaziada aí da Burger House Itapema, tá? Sinistro, hein? Inclusive, tem a maionese especial também, tá, povão? Vou mostrar aqui agora. Tudo muito bem embaladinho, muito bonitinho. As caixas, né, maravilhosas aí, que transportam os produtos delivery pra todos os lugares de Itapema. Inclusive, eu quero deixar um recado bem especial pra você que trabalha com delivery, pra trabalhar com produtos com embalagem adequada, né, povão? Fica bem mais bonito, bem mais apresentável é o produto. Vamos abrir aqui? Eu quero dar uma olhada aqui. Eu acho que esse aqui é a batata frita, ó. Vamos dar uma olhada aqui. É a batata frita, povão. Essa aqui é a caixinha mais legal que tem da Burger House. Olha só, povão, tá? E aqui, já vem com as batatinhas todas bem bonitas, bem embaladas, mas que produto bonito, né? O Burger House. Vou colocar um pouquinho aqui, ó, no pratinho, pra mostrar as batatinhas pra eles, quer ver, ó? Dá uma olhada aqui, povão, ó. Olha que delícia que são as batatas. Olha, eu vou botar todas elas aqui no pratinho, tá bom? Pra mostrar pra vocês aqui. Olha que embalagem bonita que vem as batatas do Burger House, tá? Burger House, povão, é Itapema. Itapema tá repleto de delíveres legais, né? E a respeito de delivery, você entra no Itapema Delivery, povão. Todos os dias tem altas ofertas, tá? Vou pegar mais um prato aqui, ó. Porque eu vou colocar esse hambúrguer maravilhoso que veio aqui. E o que que é, Harry? É o salada costela, né? Vamos abrir aqui. Olha a embalagem do garoto, né? Da Burger House Itapema, povão. Aparência, povão, é tudo, tá? Então, em primeiro lugar, tem uma embalagem, assim, como a Burger House, ó. Não é outra coisa você receber no aconchego da sua casa um produto bem embalado, bem destinado, né? Quentinho, gostoso. E principalmente essa parte que vem com papel, que eu acho bonito, sabe, povão? Eu vou mostrar pra vocês. Olha, dá uma olhada, né? O hambúrguer vem super embalado, bem gostoso, bem acomodado. É da Burger House, tá vendo? Ó, vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o salada, é, Harry? Nossa, que bonito, hein? Aí, povão, dá uma olhada no produto, tá? Tá chegando agora pra brilhantar aqui a nossa live, tá? Eu vou botar aqui no pratinho, que daí, inclusive, eu vou cortar, tá, povão? Eu sou amarrado em hambúrguer. E quando eu conheci essa hamburgueria, eu disse, olha, estão no caminho certo aí, povão, tá? Que é o Burger House Itapema, tá? Eu transmito, povão, aí pra você, todos os dias, o Itapema Delivery, tá? Eu tô hoje aqui com o meu amigo, né? Aqui é bem legal. Olha, eu tô aqui no Instagram, né, Harry? Eu tô no Instagram aqui, bem legal. É Burger House Itapema, tá? Hoje é domingo, domingou, altas promoção. Isso aqui que vem na caixinha, ó. Bem gostoso. E quanto é que é esse X aí, tu sabe, Harry? Tu sabe esse valor? É o X Costela, né? Salada, R$25,99. R$25,99 é o salada costela, é isso? R$25,99. É muito barato, hein, povão? Você pede os produtos bem, na maior facilidade, povão, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou botar aqui no Ai Que Fome. Será que tá aparecido lá, Harry? Ai Que Fome, é... .com, povão, quer ver, ó? Você bota Ai Que Fome, .com, já vai direto pro aplicativo que tá aí na cidade, já faz um tempo, né? Coloca aqui, eu tô em Itapema, ó. E vamos dar uma olhada aqui, quer ver, ó? Olha aí, ó. Quem tá aqui na capa, povão? Novos, incríveis, tá? Tá bem ao lado do Batu e do Hai Sushi, povão, que tá aqui, ó. É Burger House Itapema, povão. Mais uma empresa aí, abrilhantando o Ai Que Fome, tá? Que é o site aplicativo pra você comprar os combos maravilhosos. Olha que legal aí, ó. Então, todo mundo aqui, ó. O Combo Family, também o Combo Friend e também o Combo Love, povão, tá? Hamburgueria artesanal. House Picanha, pão, brioche, barbecue com alho crocante, rúcula, cebola roxa, molho de rúcula, hambúrguer artesanal de picanha, 180 gramas, né? E duas fatias de queijo prato. É R$ 26,99. House Salada Picanha, né? Será que é esse aqui, Rari? É, é o Costela aqui. Como? Costela. Costela. Vamos ver aqui, ó. House Costela ou Salada Costela? House Salada Costela, né? Tá aqui, ó. A caixinha tá aqui, ó. Vamos ver. Vamos mostrar na caixinha. Aqui, ó. Salada Costela, tá? É isso aqui. É isso aqui mesmo, tá? Povão, olha como é fácil pedir. E tem porções, tá? Olha aqui, ó. Porção de batata, R$ 13,99. Né? Tá bem bonito aqui. É a apresentação desse garoto aqui, né? No Burger House. Burger House é Itapema, pôvão, tá? Ver bairros. Os bairros que entrega. De 40 a 60 minutos, né? Pedido mínimo 20 pila. Pagamento de dinheiro ou cartão, né? Tá por tudo esse garoto aí, né? É Burger House, é Itapema. Puta, que legal, né, cara? O pessoal de Itapema tá cada vez mais investindo em delivery, pôvão, tá? E tão por tudo, né? Tão no YouTube, essa gente tá pra todo lado. E eu, procurando aqui as pérolas da internet, né? Todos os dias pra vocês. Tenho o prazer de mostrar. Hoje eu vou mostrar um pouquinho o Ike Fome, lá em Maringá, que é a sede, né, pôvão? A nossa terceira... Do canal, do app. E mandaram pra nós esse vídeo maravilhoso. Vamos assistir um pouquinho aí, pra estreia hoje do Burger House Itapema, né, Rari? No Ike Fome. Olha aí, pôvão. Ó, Ike Fome em Maringá. Fazer um tour pelo nosso office, então entra aí. Esse aqui é o nosso lounge. Um lugar onde o pessoal usa pra descansar, jogar um videogame na hora do almoço, jogar um fifim ali na TV. A gente tem play e tudo mais, Guitar Hero. E também é um lugar onde o pessoal usa pra bater um papo durante o expediente também. O pessoal do comercial usa muito esse sofá pra fazer ligação. E a gente tem aquele lugar ali que o pessoal costuma tirar um soninho depois do almoço. Aqui no Ike Fome, a gente trabalha todo mundo no mesmo ambiente. Então a gente vai se dividindo por baias pra localizar os setores. Essa aqui é a baia do comercial, que é o pessoal que capitalide, faz prospecção, conversa com o licenciado, faz o primeiro contato pra venda das cidades. E aí a gente tem a nossa segunda baia, que é o pessoal de farming, que é o Customer Success. É um nome difícil, mas a gente costuma chamar aqui de farming mesmo. Que é o pessoal que ajuda o licenciado a ter mais sucesso na praça. A gente tá fazendo campanha de marketing junto com o pessoal de performance digital. A nossa terceira baia é o setor de marketing, que tem algumas subdivisões. Então a gente tem o performance digital, que trabalha juntamente com o farming. A gente tem design, que faz todas as nossas artes e tudo que vocês veem na internet. A gente tem mídias sociais, que é o pessoal que responde vocês no Twitter, Instagram, Facebook. Audiovisual, que posta todos os nossos vídeos no YouTube. Então tudo é feito por lá. E também redação, que todos os nossos textos fofinhos são feitos aqui também. Bom, esse aqui é o nosso setor de suporte, o nosso suporte ninja. Juntamente com o pessoal do back office. E eles dão suporte direto pro faminha. Então toda vez que você tem algum problema e vai pro chat tentar resolver, são essas pessoas que te atendem. Essa aqui é uma sala de reunião nossa, que acabou se tornando um laboratório pro pessoal de TI criar novos projetos. Então eles estão mais quietinhos, mais isoladinhos. Inclusive tá tendo reunião aqui pra elaboração de novos projetos. E além dessa, a gente tem essa maior aqui. Aqui a gente tem o nosso time de produto, que prototipa e arquiteta as funcionalidades do nosso aplicativo. E aí eles passam pro time de dev, que fica nessa baia aqui. Só pra fazer código, programação, desenvolver e fazer o app acontecer mesmo. Nesse espaço aqui de cima, a gente tem mais duas salas de reunião e a sala do financeiro. Então a gente tem essa sala aqui, que chama Ica Aquário, porque ela é bem pequenininha e ela é toda de vidro. E aí a gente tem o pessoal do financeiro, barra RH. Então a gente tem contas a pagar, contas a receber, o DP e o pessoal de People and Purpose. E por último a gente tem essa sala, que chama The View, por causa da vista lá pra baixo. Então tá rolando, tava rolando uma reunião ali. E é onde o pessoal sempre se reúne pra fazer ou entrevista de estágio ou de emprego e reuniões também. Bom, essa aqui é a cozinha do office. É o lugar onde o pessoal toma café da manhã, almoça, tira um tempinho no meio do dia pra conversar e até mesmo faz reunião. E também tomar aquele café, que é a coisa mais importante aqui, né? Cheio de deve e todo mundo gosta muito de café, então sempre tem que ter aquele café moído na hora. Você viu a sede do Icfome Maringá, povão, né? Itapema também tá crescendo aqui, povão, o Icfome. E a empresa maravilhosa Burger House Itapema, povão, tá? Tá bem compenetrada aqui todos os dias também em participar dessa novidade. E eu achei o garoto aqui bem legalzinho aqui, ó, no Icfome. Então você que tá aí, baixa o aplicativo, no seu celular, você pode comprar agora, tá? Pode digitar icfome.com, entra em Itapema e você tem a maravilha de conhecer todas as empresas que já estão aí, ó. Como o Burger House Itapema, tá? Tá por tudo aí na internet e agora também tá no Icfome, né? Garotão também tá, se nisso também, no iFood, né? É, eu vou botar aqui, iFood, iFood, né? É, .com.br, né? Vou colocar aqui, povão, ó. Vou botar aqui, é, Itapema, né? Vamos achar aqui, pra saber que todo mundo vê. iFood Itapema. Vamos ver, povão. Vamos ver quem tá aqui agora. Olha aí, ó, tá? Já tá aqui, ó, o pessoal, ó, de Itapema, mandando bala aqui no trabalho. Olha que bonito que tá o iFood, tá? Então, aqui, ó, né? Nós estamos bem aí dentro do iFood, pra você que tá procurando conhecer o aplicativo. Vou botar aqui na barra, né? Harry Burger, Harry Burger. Burger House. Vamos ver, vamos ver se já vem ali. Aqui, ó, Burger House, povão, tá na mão, ó. Burger House, Itapema. No iFood, é muito fácil de comprar, povão, tá? Baixa o aplicativo, o app aí, ou compre diretamente pelo computador, o celular, né? No site ifood.com.br, tá? Já tá os combos bem legais aí, o combo family, pra você que compra aí no iFood, já tá, já baixou aí o aplicativo, é, vai pro ladinho aí, vai encontrar aqui, povão, ó, uma das melhores hamburguerias do planeta Itapema, que é Burger House. Olha as ofertas maravilhosas aí, tá? Tem tudo de bom pra você aí nos produtos. Você tem água, tem Coca-Cola, refrigerante, de todas as marcas, né? Guaraná. É muito fácil você comprar hoje em dia Burger House aqui no iFood, povão. Tá, dei o toque, né? Tô bem forte aí. Tá no iQueFome, tá no iFood e tá no Itapema Delivery, né? Eu tô falando da Burger House Itapema, né? Vou mostrar pra vocês Itapema Delivery.com.br É o site dos aplicativos. Aplicativo dos aplicativos, né? E você encontra facilmente aqui na capa, ó, tá, o Burger House, tá? É Itapema, né, povão. É bem fácil, né? Hoje em dia com a internet, ó, pega o telefone aí e digite agora, povão. Fala com o chefe, né? Que é o 9914, ó, 9914, 1468, ó. Repete duas vezes o 14, ó. 9914, 1468, né? Acesse o catálogo completo desse menininho aí e você vai comprar os pedidos mais gostosos aí da meia praia, tá? É só delivery, tá, povão? É, o botão tá cada vez mais poderoso na internet, né? Procurando as pérolas aí todos os dias pra você. Eu quero fazer um agradecimento especial a todos os participantes aí da promoção Caminhão de Ofertas Delivery. Quer pegar o caminhão lá pra mim, Harry? Quero mostrar pra eles. Pega o caminhão lá. A Harry vai pegar o caminhão. Eu vou mostrar pra vocês. Povão, embalagem é tudo, tá, povão? Então você tem que ter uma embalagem ideal. E existem várias empresas no mercado aí atuando em embalagem. Dá uma olhadinha. Box que permite embalar diversos tipos de refeições e acompanhamentos como massas, saladas, paella, ceviche, batatas rústicas, entre outras porções. Por ser uma embalagem impermeabilizada internamente e seu formato desenvolvido para que seja antivazamento permite que ela seja utilizada para alimentos com molho além de ser forneável. Povão, teu produto tem que ficar bonito e bem acomodado em caixas especiais, né? Assim como o Burger House Itapema, né, povão? E que onde você encontra as caixas em Itapema é no telefone, hein, povão? É bem fácil. É o 99105-2537 com o meu amigo Murilo, tá? O Tchê Murilo. Falou, povão? 99105-2537 somente no delivery, tá, povão? Ele atende. Atende no computador ali e já mostra pra você todos os tipos de caixas, modelos. É uma loucura esse menino aí, tá? Ele traz pra você as melhores novidades todos os dias de embalagem, né? Pra anunciar, povão, tem que tá bem embalado tem que tá bonito, né? Pra aparecer no Itapema Delivery, né? Eu tô aqui, ó, bem compenetrado que eu trouxe o caminhão de ofertas delivery e já cortamos ao meio o lanche, ó pra mostrar pra vocês o recheio completo. Dá uma olhada, povão. É maravilhoso ou não é? É bonito ou não é? O menino tá de parabéns, né, povão? É desse jeito que nós vamos mostrar a maionese caprichada, tá? Feita especialmente aí pra vocês. Eu tô com um caminhão de ofertas delivery, povão. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Dá uma olhadinha aí, ó. Ó o caminhão de ofertas delivery aí, povão. Ó o caminhão aí, ó. Olha as ofertas delivery aí, povão. Itapema Delivery, o canal de comunicação, é do caminhão de delíveres, né, povão? É legal, né? Deus que me perdoe. Mas desse jeito eu vou ficar gordinho, povão, tá? Itapema Delivery, hoje mostrando pra vocês a empresa Burger House Itapema, tá? Campeã dos burgers, tá? São sinistro na produção aí, tá, povão? Você quer comprar agora? Quer comprar no chefe? Participe da promoção caminhão de ofertas delivery. Aí hoje aqui, ó, trazendo pra nós a Burger House Itapema. Compre no telefone, povão, 999-14-1468. Falou? Amanhã eu volto com mais ofertas delivery pra vocês e com empresas tão dignas como essa que tá aí. Falou, povão? O meu joinha pra você e meus agradecimentos especiais à Burger House Itapema, tá? Tá fácil de comprar, né? Tá no iFood, lançamento no iQueFome, e você também pode participar, tá, povão? Você que tem aí sua empresa produzindo os melhores lanches também, entre em contato, tá? Porque quem tá no iQueFome, né, assim como o Burger House Itapema, vende muito mais, tá? Falei, povão, falei pra todo mundo, tô transmitindo aí ao vivo, né, já dei o recado. Pra quem não conhece o canal, fica às margens da BR-101, quase de frente pro Coque, né, e ao lado da Águas é de Itapema, né, povão? Legal? Vamos comprar agora na Burger House Itapema? Falou, povão? Amanhã eu volto, fique com Deus na abrilhantamento aí dessa noite maravilhosa, né, povão? Gutão do Povão transmite todos os dias, tá? Ideias incríveis pra vocês, tá? Já falei, tem que ter embalagem, tem que estar preparado, né, pra participar. Falou? É, eu sou o Gutão e quero que você tenha um grande sonho hoje, um apoio da Coca-Cola, povão, falou? Pessoas se reúnem para tomar uma Coca-Cola gelada. Do Iapoque ao Chuí, do Brasil ao Japão, dos Estados Unidos à Austrália. Há 127 anos, a história dessa bebida se mistura com a história da vida das pessoas. O segredo para se manter como a maior marca de bebidas do mundo durante todo esse tempo é simples de entender. É porque levamos muito a sério a qualidade do nosso produto. No mundo inteiro, cada garrafa de Coca-Cola as 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 as